Música Dizem que estou louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Por ser feliz Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se eu sou muito louco Sou aluno Juro que é melhor Não quero morar Se eu sou muito louco 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 Eu juro que é melhor Se eu sou muito louco 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 Já não sou muito louco Já não sou o único Que encontrou a paz Mas louco Mas louco é quem me diz E não é feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Um dos três Vão Tchau, tchau. Tchau, tchau.